E aí pessoal, hoje eu trago pra vocês um jogo de International Superstar Soccer que tá valendo pelo campeonato Master League Taça de Prata. Esse é o primeiro jogo do grupo A entre Pedro Ribeiro e Wagner. O Pedro vai com Player 1 e o Wagner com Player 2. Eu já deixo meu agradecimento aqui ao Pedro por ter mandado o vídeo pra que eu postasse no canal. E à medida que o torneio for acontecendo, se tiver alguma novidade, alguém me mandar mais algum vídeo, eu posto aqui pra gente. Ah pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos. E vamos lá, curtir as emoções do jogo. Kiko! Kiko! A CIDADE NO BRASIL 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 Pouco! 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 O que é isso? O que é isso? E é isso pessoal, chegamos ao final do vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!